Simbora, veneno! Lançamento! Fanda Péu! É hora, faça a segunda que é feliz Agora, mande a descer embora É hora, é hora, é hora Dessa galera ser feliz Agora, por Nossa Senhora Mande a descer embora Eu prefiro com a nossa alegria Dar um jeito Avançar essa melofolia Que eu tenho em meu peito Abra a porta pra felicidade Dar um fim nessa situação Eu sou Sarah com mais a tristeza No meu coração Vai e lê, vai meu e lê Eu amando poesia E grito de aceleroncia Nessa terra do tembê E que 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 ah é E te que que o dile, e te que a 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 É hora Passar de conta que é feliz Agora Bom dia de vocês embora É hora, é hora Ai, é hora Dessa galera ser feliz Agora, nossa senhora Bom dia de vocês embora Vou pedir pra com a nossa alegria Dar um jeito Pra passar essa filofilia Que andei em meu peito Abra a porta pra felicidade Dar um fim nessa situação Deixar a comada Ticeza do meu coração Vai, me lê Vai, meu lê Delamando poesia Liberdade e harmonia Eu quero encontrar você Vai, meu lê E lê Vai, meu lê Todo mundo quer ficar assim Meus amores É o calor humano Dessa rapaziada Eu quero encontrar você Minha linda menina Pois você me alucina Em viagens constantes de trazer Agora eu quero tomar O meu sentimento que me faz delirar O áudio do renaldo destruindo Minha jardim Minhas rosas vão brotar Você pode até me fazer Esquecer o mundo Mas o mundo jamais fará Eu esquecer você Eu quero encontrar você Minha linda menina Eu quero encontrar você Pois você me alucina Em viagens constantes de trazer Agora eu quero tomar O meu sentimento que me faz delirar O áudio do renaldo destruindo Minha jardim As rosas vão brotar Você pode até me fazer Esquecer o mundo Mas o mundo jamais fará Eu esquecer você Lá vem o vulcão do amor E erupção E não é mole 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 Eu quero encontrar você, minha linda menina Pois você me alicina Em viagens constantes de prazer Agora eu quero provar O meu sentimento que me vai delirar O arroz do em nós dois fluindo No meu jardim as rosas vão brotar Você pode até me fazer esquecer o mundo Mas o mundo jamais fará Eu esquecer você Lá vem o vulcão do amor É a opção e não é mole E não é mole, não, e não é mole E não é mole, não, e não é mole E não é mole, não A vida é todo o mundo E não é mole, não, e não é mole E não é mole, não, e não é mole E não é mole, não Todo mundo bate pra cima Marciano! Maravilha! Se me levar por Me leva pro horizonte Pro caminho bem distante Alguém está só nós dois Estou feliz Com o coração palpizando Você me tem Sempre em todos os seus planos Tenho o contente em você Quando preciso de ver Vou à lua, fico na lua Na procura do teu sinal Se me chamar eu vou Ao chão de puta cor Que curta coração Que leva emoção Eu vou, eu vou Se me chamar eu vou Ao chão de puta cor Que curta coração Que leva emoção Eu vou, eu vou Se me chamar eu vou Ao chão de puta cor Que curta coração Que leva emoção Que leva emoção Eu vou, eu vou Vai! Estou feliz Com o coração palpitando Você me tem Sempre em todos os seus planos Penso o contente em você Quando preciso de ver Vou à lua, fico na lua A procura do teu sinal A procura do teu sinal Se me chamar eu vou Ao chão de puta cor Que curta coração Que leva emoção Eu vou, eu vou Se teu beijo cair lá no céu E caia no cima de mim Se tu lá beijo do mel E caia no cima de mim Amor Se te chamar eu vou Ao chão de puta cor Que curta coração Que leva emoção Eu vou, eu vou Se te chamar eu vou Ao chão de puta cor Que curta coração Que leva emoção Eu vou, eu vou Vai! O lance agora é o seguinte Antecipadamente Eu quero fazer um apelo a vocês E esse apelo É aquele lance De levantar os braços pra cima Naquela música De um grupo que vai tocar Aqui na as Que vocês conhecem Tá bom? Vamos lá Todo mundo num grito de guerra No ator Tô caminhando de flores e guerras Tô descontando pelo meio do mal Um povo louco entre monstros e feras Sou cavaleiro do juízo final A esperança é o outro céu de povo Que faz amor por meu coração O canto e grito de novo Vai ser o Daniel Todo mundo! A minha espada é o canto que eu canto O adorado sempre como um partal Você me bebeu, eu me perdo e me canto A minha vida é uma fantasia real Esperando a uma flecha de fogo Que vai rar de preparação Eu canto e grito de novo Olha o dia do dia E aí, como é que é? Outra vez! Ou caminhando de flores e guerras Utilizando o que vem e o mal O povo louco, monstros e feras, sou o cavaleiro do juízo final A esperança é uma flecha de godo, não faz haver meu coração Eu canto e grito de novo, vai nesse mundo ideal E aí? Eu, eu, ai, 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 eu, 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 ai, 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 eu, eu, ai, 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 ai Como é que é? Como é que é? Eu, eu, ai, 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 eu, eu, ai, 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 eu, eu, ai, 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 ai A minha espada é uma flecha de godo, não faz haver meu coração Se me venha, eu me perco de tanto A minha vida é uma fantasia real A esperança é uma flecha de godo No meu coração O canso e grito miluco Quando eu salve aqui Eu, eu, ai, ai, ai Eu, eu, ai, ai, ai Eu, eu, ai, ai, ai Como é que é? Como é que é? Eu, eu, ai, ai Eu, eu, eu Ai, 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 ai Olha a bola na madura que me engana segura, segura Olha a bola na madura que me engana segura, segura Eu vou por aí Olha a bola na madura que me engana segura, segura Olha a bola na madura que me engana segura, segura Eu vou por aí E aí? Alô, alô, dia titã linda Estrela bem-vinda no teu coração Rebola teu corpo que eu gosto da tua vida Você é querida, a nossa canção E aí, como é que é? Olha a bola na madura que me engana segura, segura Olha a bola na madura que me engana segura, segura Eu vou por aí Ah, a maluquete tá louca da vida E seu amor não custa essa não Vai satieta, vai dançando de titi E faz beber o seu coração Mexe com a maluquete Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver Eu vou mexer Olha a bola na madura que me engana segura, segura Olha a barra da madura, menina segura, segura Eu vou por aí Vou por aí, curtindo a tia Eu quero mesmo, é o cheiro da maluquete Vou ver o escão, ela mete a mão E sai gritando E aí, ela ouviu o chiclete? Chiclete gritou, vamos lá Chiclete toma, e a tia se gritou É o grupo show terrível, e a tia se gritou É o grupo show terrível, e a tia se gritou É o grupo show terrível E aí? Olha a barra da madura, menina segura, segura Olha a barra da madura, menina segura, segura Eu vou por aí A maluquete, tá louca na vida E seu amor, não consensa não Faz a dieta e vai dançando o tim de tim E faz perder o seu coração Mece, 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 mece Eu quero mesmo é o cheiro da maluquete Do que instante ela mete a mão E sai gritando I love you E aí, o que a galera diz? Chiclete toma Eu quero ver os braços pra cima, todo mundo Chiclete E a tia te gritou, todo mundo E a tia te gritou, você E a tia te gritou, você Mas a maluquete gritou Chiclete com E a tia te gritou, você Mas a tia te gritou Chiclete com banana E agora você dança comigo Aquele porrão gostoso Mas antes, eu gostaria de mandar um alô especial A toda a galera de Serra Negra que está aí conosco Obrigado a presença de vocês de Serra Negra que está aí Um abraço especial ao meu amigo Júnior Júnior que está aí também curtindo este evento maravilhoso Essa inauguração desse palco bonito aqui da cidade de Jardim E aí maestro, vamos lá meu filho, eu quero ver o balanço total Banda Mix A MC Ariola Apresenta Banda Mix Exclusiva Sou o Mandareiro Procurar Quem eu tanto amo quero encontrar Onde a minha amada se escondeu Já estou cansado dessa solidão Será que o meu amor já me esqueceu Ou ela tem outro no seu coração Só o mangarilho a procurar Quem eu tanto amo quero encontrar Eu tô doido, negra! Beleza, beleza! Quem eu tanto amo quero encontrar Onde a minha amada se escondeu Já estou cansado dessa solidão Será que o meu amor já me esqueceu Ou ela tem outro no seu coração E aí, maestro! Que beleza, meu filho! Só o mangarilho a procurar Quem eu tanto amo quero encontrar Eu tô doido, negra! Só o mangarilho a procurar Que beleza, que beleza! Que beleza! Se eu tanto amo quero encontrar Onde a minha amada se escondeu Já estou cansado dessa solidão Será que o meu amor já me esqueceu Ou ela tem outro no seu coração Só uma carinha vou procurar Quem eu tanto amo quero encontrar Onde a minha amada se escondeu Já estou cansado dessa solidão Será que o meu amor já me esqueceu Ou ela tem outro no seu coração Só uma carinha vou procurar Quem eu tanto amo quero encontrar Já me encontrar Onde a minha amada se escondeu Já estou cansado dessa solidão Será que o meu amor já me esqueceu Ou ela tem outro no seu coração Coisa boa Que beleza meu filho Exclusiva Só uma carinha vou procurar Quem eu tanto amo quero encontrar Só uma carinha vou procurar É isso aí minha filha Que eu tanto quero encontrar Só uma carinha vou procurar Quem eu tanto amo quero encontrar Só uma carinha vou procurar Que beleza meu amor já me esqueceu Só uma carinha vou procurar Que eu tanto amo quero encontrar Só uma carinha vou procurar Toda coisa está boa minha filha Agora Que beleza meu amor já me esqueceu Que beleza meu amor já me esqueceu Dessas ondas Dessas ondas orar Dessas ondas orar Um pedaço de nós O calor pra sentir Tanta de colorir Tua bolsa sair Na certeza de ser De poder dividir De poder melhorar Tanto amor que chegou No momento de amar Veja para dançar Venha pra dançar Dançar Vem pra dançar Vem pra dançar No momento de amar Deve a dançar Deve a dançar Vem pra dançar Deve a dançar O corpo E pallina Deve a dançar Deixa a hora Passar O calor penetrar, anda de iluminar A canção nos levar pro caminho do sol E o sol nos levar pelas águas do mar Nessas ondas orar, um pedaço de nós Ei! Venha pra dançar, vamos ver Deixa eu sem parar, deixa eu tô pulando Deixa a hora passar, passar Ei! Venha pra dançar, vamos ver Deixa eu sem parar, deixa eu tô pulando Deixa a hora passar Deixa a hora passar, vamos ver Deixa a hora passar, vamos ver Deixa a hora passar, deixa eu tenido Deixa a hora passar, deixa eu tô pulando O calão penetrar Lanta de iluminar A canção nos levar Pro caminho do sol E o sol nos levar Pelas águas do mar Dessas ondas morar Um pedaço de nós Vem Vem pra lançar Mas não tem barato Deixa o corpo lembrar Deixa a hora passar, dançar Vem pra lançar, dançar Mas não tem barato Deixa o corpo lembrar Deixa a hora passar Vem pra lançar, dançar Deixa o tempo lembrar Deixa o tempo lembrar Deixa a hora passar, dançar Vem pra lançar, dançar Deixa o tempo lembrar Vem pra lançar Vem pra lançar Olha quem chegou, camaleão Olha quem chegou, camaleão Olha quem chegou, meu amor, camaleão Olha quem chegou, camaleão Olha o bicho na frente Olha o bicho de trás Olha o bicho de lá Olha o bicho de rabo Olha quem chegou, camaleão Olha quem chegou, camaleão Olha quem chegou, meu amor, camaleão Olha quem chegou, camaleão Vamos pra lua, ei Vamos pra lua, ei Vamos pra lua, ei Vamos pra lua, ei Quero ver o bicho pra cima Tchau, galera Tchau, galera Tchau, galera Tchau, galera Tchau, galera Olha quem chegou, camaleão Olha quem chegou, camaleão Olha quem chegou, meu amor, camaleão Olha quem chegou, camaleão Olha quem chegou, meu amor, camaleão Olha quem chegou, camaleão Olha quem chegou, meu amor Camaleão Olha quem chegou, camaleão Olha o bicho na frente Ai, olha o bicho de trás Ai, olha o bicho de lá Ai, olha o bicho de rabo Olha o bicho na frente Ai, olha o bicho de trás Ai, olha o bicho de lá Ai, olha o bicho de rabo Olha quem chegou, camaleão Olha quem chegou, camaleão Olha quem chegou, meu amor Camaleão, olha quem chegou, camaleão Tchau, galera Oh, tchau, galera Oh, tchau, galera Eu quero ver as mãos Tchau, galera Oh, tchau, galera Oh, tchau, galera Adeus Pois é, galera, valeu mesmo Vamos rolar pra você a lambada do bebê no tigre Tchau, tchau Balance no ar, no bê, no cê Balance com o bebê Você precisa conhecer Vem, meu pé, prazer Tchau, tchau, tchau Meu corpo, meu corpo, meu corpo, bem correndo Muito louco, apaixonado Caminhando, adorado Vem, meu forte com você Tchau, tchau, tchau Você é minha deusa, minha função Calor, inspiração Vem, dança comigo, bem Vem, minha paixão Tchau, 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 tchau Dance, balance, dance Dance, meu bem, vem Eu estou com você Não te toco com ninguém Yeah, yeah, yeah Dance, balance, dance Dance, meu bem, vem Eu estou com você E não te toco com ninguém Yeah, yeah, yeah Atenção, Cisar Atenção, Cisar Aparece o teu palco Yeah, yeah Yeah, yeah Balance no ar, ver você Balance com o bebê Você precisa conhecer Vem, meu pé, é o prazer Tchau, tchau, tchau Meu corpo no teu corpo Bem colado Muito doido, apaixonado Caminhando lado a lado Firme e forte Com você Tchau, tchau, tchau Você é minha deusa, minha luz É minha cor, inspiração Vem, sarra comigo Vem, vem, me apaixonar Tchau, tchau, tchau E aí, galera Dance, balance, dance Dance, meu bem, vem Eu estou com você E não te toco com ninguém Pode crer Dance, balance, dance Dance, meu bem, vem Eu estou com você E não te toco com ninguém Yeah, yeah, yeah Dance, balance, dance Dance, meu bem, vem Eu estou com você E não te toco com ninguém Yeah, yeah, yeah Beijão vocês um cara que eu conheci Só está fora com o bloco no portão Mão na mão Pra não ter complicação Ele acha a virgindade uma legal E se assusta quando ouve um palavrão E só vê Mulher tua na TV Ele garante que sabe beijar Ele não mata Ele não monta na lourada Ele não monta na lourada Ele não monta na lourada Ele não monta, não aguenta Ele não monta, não aguenta De me ensaio de nós, a mulher se mora Me tira em culpa, me perda Sua campeonata, me lente mais Me pega, me enxerga A luta, a luta, a luta, a luta Ele não está, é o que vive na bolsa E tira o asno, ele é demais, né? Ele é fingido Fez juramento, fica a cidade Do seu amor E além de tudo, fez sua morte E ela depois Quando o pé do vier Ele fica doido Quando o pé do vier Ele fica doido Quando o pé do vier Ele fica doido Bota xerique na hora Na hora cá Ele não monta, não aguenta Ele não monta, não aguenta Ele não monta, não aguenta De me ensaio de nós, a mulher se mora E tem que me cumprir Piquenico com a luta Pua campeonata, reveste mais Ele é fingido Fez juramento, faz a cidade Por seu amor E além de tudo, fez sua mãe E ela vê como é que quer Quando vê mulher, ele fica doido Quando vê mulher, ele fica doido Faça xilique na hora, na hora Ele não monta na lambenta 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 Ele não monta na lombeita Ele não monta na lombeita Pintando no pedaço, Cid Guerreiro Minha pátria, legal, é só É sucesso, Júlio E me disseram que tem outro país Bem melhor do que o Brasil Mas me disseram que tem outro país Bem melhor do que o Brasil Vocês não acreditam, vocês não acreditam Onde é melhor, onde é melhor Vocês não acreditam, vocês não acreditam Onde é melhor, onde é melhor O coração, vocês conhecem amarelo Isso é tudo que eu quero O nosso povo tem a raça de guerreiro É o povo brasileiro O que ainda quer é acabar com a nossa mata Se pega o outro, todo mundo tem a raça Eu não vou deixar o meu Brasil E a boca não cumpriu E me disseram que tem outro país Bem melhor do que o Brasil Mas me disseram que tem outro país Bem melhor do que o Brasil Vocês não acreditam, vocês não acreditam Eu não vou deixar o meu Brasil Eu não vou deixar o meu Brasil E na boca do cunil E me disseram que tem outro país Bem melhor do que o Brasil Mas me disseram que tem outro país Bem melhor do que o Brasil E vocês não acreditam Vocês não acreditam Onde é melhor Onde é melhor Vocês não acreditam Vocês não acreditam Onde é melhor Onde é melhor Onde é melhor Meu coração sempre foi verde amarelo Isso é tudo que eu quero O nosso povo tem a raça de guerreiro É o povo brasileiro E ainda querem acabar com nossa mata Se pega o ouro Todo mundo vira lata Eu não vou deixar o meu Brasil E pra boca do cunil E ainda querem acabar com nossa mata Se pega o ouro Todo mundo vira lata Eu não vou deixar o meu Brasil E pra boca do cunil E ainda querem acabar com nossa mata Se pega o ouro Todo mundo vira lata Eu não vou deixar o meu Brasil E pra boca do cunil Eu não vou deixar o meu Brasil E é livre de sete Livre como um passarinho E de quando você é livre de sete Livre como um passarinho E aí, Pedro? E vai, vai Seu valor Eu, eu Cê pega o seu sol Eu, eu É bem que o seu Eu, eu Eu, eu E vai, vai Se eu Eu, eu Eu, eu Você pega o seu Eu, eu 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 Viajando na origens Porque a área do que você está Mas o tempo você faz E esse é o designer Mas o tempo você faz Com todo o tempo que eu sou Com o tipo de canto de ventura Com o destino de a terra e a cintura E vai! E aí, Pedro! E vai, vai! E vai, vai! E vai, vai! É poder birlikte É poder seeking aplicando no seu lugar lidando cum내 Que uma vez Viajando na origens Porque a área do criticar Mas o tempo você faz E esse é o designer Mas o tempo você faz Com todo o tempo que eu sou Multiplicando energia Tendo escrituras E a tela da cultura Mas o tempo você faz Porquewide E esse é o designer Diz aí, negre, negre, mas é que você vai, não acredite assim, diz aí, negre, negre, mas é que você vai, não acredite assim, diz aí, negre, mas é que você vai, não acredite assim, diz aí, negre, mas é que você vai, não acredite assim, diz aí, negre, mas é que você vai, não acredite assim, diz aí, negre, mas é que você vai, não acredite assim, diz aí, negre, mas é que você vai, não acredite assim, diz aí, negre, mas é que você vai, não acredite assim, diz aí, negre, mas é que você vai, não acredite assim, diz aí, negre, mas é que você vai, não acredite assim, diz aí, negre, mas é que você vai, não acredite assim, diz aí, negre, mas é que você vai, não acredite assim, diz aí, negre, mas é que você vai, Mas eu vou separar, então eu vou ver o que é ser Diga aí A gente não pode comer arroz A gente não pode comer feijão ainda tem que andar Descalço, sem ter que pisar no chão Deixa de bobeira, deixa de bobagem Já virou satanagem Deixa de bobeira, deixa de bobagem Já virou satanagem A gente não pode comer arroz A gente não pode comer Feijão ainda tem que andar Descalço, sem ter que pisar no chão Deixa de bobeira, deixa de bobagem Já virou satanagem Deixa de bobeira, deixa de bobagem Já virou satanagem Isso não é vida, não é viver É só sofrimento e abuso de poder Eles tomam até Pela visão Eles tomam o amor Pela solidão Pela verdade, deixa de bobagem Uma bobagem carinho Diga a vontade de criador Só que segue no caminho Sermendo o amor Deixa de bobeira, deixa de bobagem Já virou, sacanagem Deixa de bobeira, deixa de bobagem Já virou, sacanagem Sacanagem Deixa de bobeira, deixa de bobagem Já virou, sacanagem Deixa de bobeira, deixa de bobagem Já virou, sacanagem Sucesso do chiclete, bora nessa galera Pinta mais Vamos fumar um cachorro da paz Olho da janela, vejo janelas, paredes vizinhas Vizinho sem roupas, vizinho com roupas, vizinho Cuspindo na roupa que está no varal Olho só por olhar Olho pro telhado, vejo telhado, escoteiros Cotejando a noite inteira, se não dá Olho pro espelho, para ver que vai mudar Olho, eu olho Olho só por olhar Dia sem louco, dia sem cura Deixa de bozela pela janela Eu vou, eu vou Vou pra Salvador Vou cantar, pataue, pataue Abraçar o teconto e ler Vou descer, are, are, are Eu, eu, eu Vou pra Salvador Viaje louca, viajei bela Eu quero ir, eu pra ir com ela Seu vestido nunca, cabeça feita Vamos normal E de escola querendo um dólar Correndo a sacola É o natural Lê, 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 lê. Passarinho na janela do vizinho vai voar Olho da janela, vejo janelas caretas, caretas, frestas, grita Vizinho pensando em cegueiro ou banana real Olho só por olhar Lê, 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 fumando castigo A paz vai surgindo Lê, 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 fumando castigo A paz vai surgindo Passarinho na janela do vizinho vai voar Lê, 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 fumando castigo A paz vai surgindo Lê, 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 fumando castigo A paz vai surgindo Passarinho na janela do vizinho vai voar Agora, falando em Brasil, vamos lá chamar o Jorge Vem, joga, se não Manda, chá, ru Manda, chá, ru Alô, alô, W Brasil Alô, alô, W Brasil Sacarecinho Avião Sacarecinho Avião Cuidado com o fogo mesmo no motor Vira essa escada daí Essa escada pra ficar de bom Mostra para o cíntico De maia De maia De maia De maia O trem corre no trilho da central do Brasil O trem corre no trilho da central do Brasil Inclui o paixão antigo E aquele beijo que te quebrai da sua liga E o que é que deu? Panque na cabeça E o que é que deu? Panque na cabeça Alô, alô, W Brasil Alô, alô, W Brasil Sacarecinho Avião Sacarecinho Avião Cuidado com o desculpador Vira essa escada daí Essa escada pra ficar de bom Mostra para o cíntico De maia De maia De maia De maia E o que é que deu? Panque na cabeça E o que é que deu? Panque na cabeça Deu no Rio e York Time Bebando o belo Vamos participar Do próximo campeonato De super ferroviário Simplice de trem Simplice de trem Deu no Rio e York Time Na feira Mamacitas É um sucesso Sem de tudo É um mistério Deu no Rio e York Time Dizem que Cabral U Descubriu a filial Dizem que Cabral 2 Tem dois e deu Amor Amor Toda a rampa Mandaram a beijar Que todo o dinheiro Será pago Quando a semana acabar Do Iberop Azul e lindo Do Iberop Azul e lindo Só consigo De maia De maia De maia Alô, alô W Brasil Alô, alô W Brasil Da central Passando pela mangueira Dando uma volta A guarita E chegando Em pesquera Ela Em samba rola De primeira Ela Em samba rola De primeira Alô, alô Tia Leia Se tiver ventando O ruído Não venha de helicóptero Alô, alô Tia Leia Se tiver ventando O ruído Não venha de helicóptero Alô, alô W Brasil Alô, alô W Brasil Alô, telefonista Me desperta Mais 7 e 30 Por favor Raio táxi 9 e meia Se não me se pega Eu também quero Grave os metros De acordo Eu vou chamar Jogarazinho Avião Jogarazinho Avião Cuidado com o estufuador Vira essa escada daí Essa escada Pra ficar de fora Eu vou chamar o síndico De maia De maia De maia De maia De cima De maia Aí dá um toque Pra galera que Ponto ao menos Dois, duas horas Vocês vão curtir Terríveis Dia 7 e domingo Impossíveis No intermunicipal Na cidade da esperança Aí canta o caliente Que mistério tem os negros O sol Só a malência dos olhos Podem ver Na igualdade De uma raça Araqueiro A ria de cantar E ver A deusa negra Tem cabelo duro As cantas são Preventivas Ao enchechais Como dita a mãe feita E o nosso pai Que é o casso Essa canção Que vem dos papalorixais Ah, ah, ah Abadelo Orião Abadelo Bebicoxarepapa Abadelo Bebicoxarepapa Abadelo Bebicoxarepapa E a unha Aboumin Não pedi Nobrexando Lembrado Doutar no fim Pois o recho Já me sou Minha senha Oxumara Com a couture dos canzais Saldão Que emmanjá A menininha Do campo A Oxumara Deixa a mocha Lá Pra lirar Do braço Do chão E a menininha Do campo A Abadelo E chanhas E emu Ai, o amor O sarapê Ai, bate Todos os chais Pede Pra manho Chum Guarda A menininha Do campo A Abadelo Abadelo O rio Abadelo Bebicoxarepapa Abadelo O rio Abadelo Abadelo Bebicoxarepapa Abadelo Bebicoxarepapa Abadelo 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 Bebicoxarepapa Abadelo 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 Essa menina quando passa, todo mundo bode Essa menina quando passa, todo mundo bode Eu quero ver minha nega, deixa eu bailar Vamos balançar, vem a chicletear Veja de frente, de lado ou de banda Esse som mexe com a gente, vem comigo, vem dançar Eu quero ver minha nega, deixa eu bailar Vamos balançar, vem a chicletear Veja de frente, de lado ou de banda Esse som mexe com a gente, vem comigo, vem dançar Essa menina quando passa, todo mundo bode Todo mundo bode Essa menina quando passa, todo mundo bode Todo mundo bode Essa menina quando passa, todo mundo bode Eu quero ver minha nega, deixa eu bailar Suinga, merengueira Arriba Se vem merengue aí, eu vou, eu vou, eu vou Quero me divertir, dançar com meu amor Se vem merengue aí, eu vou, eu vou, eu vou Olha pra que tristeza Todo seu timbal trabalhei, mostro seu astral Na moral e vem dançar com merengue É festa, é carnaval Todo seu timbal trabalhei, mostro seu astral Na moral e vem dançar com merengue Hoje é festa, é carnaval Essa menina quando passa, todo mundo bode Todo mundo bode Todo mundo bode Essa menina quando passa, todo mundo bode Todo mundo bode Essa menina quando passa, todo mundo bode Todo mundo bode Essa menina quando passa, todo mundo bode Todo mundo bode Eu quero ver minha nega, deixa eu bailar Vamos balançar, vem a chiclete, a Seja de frente, de lado ou de banda Esse som mexe com a gente, vem comigo, vem dançar Eu quero ver minha nega, deixa eu bailar Vou nos balançar, vem a chiclete Seja de frente, de lado ou de banda Esse som é chiquatite, ai, 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 ai Melhor, chega ali, chega ali Ai, olha Essa menina quando passa e todo mundo vale Essa menina quando passa e todo mundo vale Para da rendera